E hoje é dia dos namorados, olha só, que tristeza, né? Tomado pelos ciúmes, um homem de 40 anos está sendo acusado de invadir a casa da ex-companheira, ameaçar a mulher com uma faca, tomar o celular dela e após ter fugido, levando o celular, ou seja, furtado o celular, a vítima começou a postar fotos. A vítima não, o autor, fotos íntimas que tinha no aparelho. Olha que papel, né? Que papel bonito, né? Do Calhorda. É o Calhorda. Veja só, não foi homem o suficiente para permanecer ao lado da mulher, porque não adianta, ah, beleza, não, você tem que ser homem o suficiente para se manter ao lado da mulher. Não deu certo? Cada um vai para o teu canto. Mas não, o Calhorda, ele precisa dessa auto-afirmação. Não se garante. O homem, quando não se garante, ele acaba cometendo essas besteiras. Ameaça, vai na casa da mulher, furta o celular, porque ele precisa se garantir que ele é um Calhorda, que ele é um mau caráter. Vamos ao vivo com o Alfredo, que ele vai dar detalhes dessa ocorrência. Alfredo. É, Israel, infelizmente o Dia dos Namorados, a data celebrada por muitos, como a época do amor, aonde vários casais expõem para as redes sociais, para o Brasil, para o mundo, o amor que sente pelo companheiro. Infelizmente, temos esse fato que entristece e chama a atenção que ainda mulheres são submetidas a esse tipo de tratamento pelos companheiros. Esse homem tem vivido cinco anos com a vítima e há uma semana eles estariam separados, teriam aí se separados, inconformado e enciumado. O homem teria ido até a casa da ex-companheira, invadiu o local, se apoderou de uma faca, tentou quebrar os móveis da vítima, foi impedido por ela e diz que iria se matar, que não aceitava ficar sem ela, que não aguentaria ficar sem ela e queria dar cabo da própria vida. Não conseguindo fazer aí, cumprir as ameaças que teriam feito, ele mesmo teria tentado contra a vida dela, ameaçando esfaqueá-la, mas desistindo no meio aí da ação criminosa. Nesse momento, ele teria conseguido se apoderar do celular da mulher, aonde ele acabou fugindo do local, levando esse aparelho e, posteriormente, ele começou a postar as fotos íntimas que ela tinha ali na galeria de fotos, nos status de um aplicativo de conversa, aonde os contatos da pessoa, que ela tem ali salva com contatos, acabam visualizando. Após saber dessa situação, uma colega de serviço informou a supervisora de trabalho da vítima, que orientou a ela a procurar a justiça, ela procurou uma advogada, a advogada que foi até a DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde registrou o boletim de ocorrência. Caso esse, que já tem inquérito aberto e vai ser investigado pelos crimes de dano, violência doméstica, ameaça e também por divulgação de conteúdo sexual, explorativo sexual, de estupro ou de cenas de sexo, sem autorização. Crime aí que é previsto no artigo penal e tem penas até sérias para quem acha que não dá nada, dá sim, é de um a oito anos de cadeia. Então, a justiça já vai receber aí esse inquérito, assim que a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, conseguiram ouvir esse suspeito e fazer a entrega desse inquérito para a justiça fazer aí a acusação ou não desse homem que, inconformado com o termo do relacionamento, enciumado, acabou partindo para a ignorância com a ex-companheira com quem ele viveu cinco anos em Israel.